Vivia na borda dos outros, dentro da instituição da calamidade pública. Demonstrar a unidade da humildade era proibido por lá. Gostava de dicionarizar no primeiro contato visual. As eufonias eram as suas prediletas. Julgava-se inalienável, mas era das tecladas involuntárias que revelava todo o seu poder de exclusão de si. Quem era, afinal? Presentificava a família, os amigos, a sociedade, a instituição da calamidade pública. Porém, consigo, era só diarreia, disfunção e tecladas involuntárias. Ainda há tempo para realçar a própria dignidade nesse frontespício malgrado. Entre zurros e pinotes mordazes, recusou-se a aprender uma nova lição. Texto Periclitará. Periclitará é nóis. E aí E aí